A gente teve aí uma aceleração nesse processo, eu acredito que o coronavírus acelerou aí uns cinco anos nesse processo aí da igreja entrando no online, e o que eu percebo é que muitos pastores estão quase que apanhando mesmo para fazerem as suas lives, os seus cultos, e a pergunta que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é como que a igreja, como que esses pastores, eles podem fazer esse trabalho nas redes sociais de forma mais eficiente, de forma mais efetiva. Sobre que a igreja teve que acelerar aproximadamente cinco anos de tecnologia em um mês, porque a gente está fazendo praticamente agora nessa semana, a gente está fazendo um mês do pico, da preocupação, das informações sobre isolamento, foi tudo no comecinho de março, se a gente for pensar. Em um mês a galera teve que acelerar. O problema de acelerar, Paulo, que eu vejo é o seguinte, que quando a gente acelera, quem tem habilidade, quem está capacitado para acelerar, beleza, vai acelerar. O problema é que nem todo mundo está pronto, então, assim, alguns aceleram e fatalmente alguns ficam para trás quando a gente acelera, entendeu? E aí quem fica para trás é esse cara que estava criticando, é esse cara que achava que é do diabo. Eu fiquei sabendo de gente que não tinha essa intimidade toda com a internet, está se esforçando, está se dedicando, está aprendendo e está fazendo. Então, a palavra de ordem é se reinventar. Eu acho que a gente vai falar essa palavra reinventar aqui ao longo da live toda, praticamente. Você falou uma coisa que eu acho que é primordial, acho que você acertou na mosca aí. Porque quando você tem que aprender uma habilidade nova, algo que você não sabe, você precisa aprender isso rápido, você tem duas situações. Ou você tem humildade para falar, olha, eu reconheço que eu não sei isso, mas eu vou ser obrigado a me adaptar nisso e eu vou precisar de alguém para me ajudar, vou precisar de alguém para me orientar, vou perguntar para quem sabe. Ou a pessoa, ela se endurece e fala assim, ah, quer saber, se não for do jeito tradicional, do jeito que eu conheço, eu deixo esse negócio para lá. Eu deixo esse negócio para lá.